. 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 Vivo lá no peito da minha peita de time Ela gostou desse puto que usa chatting guinea Meu nome é o comentário de todas bandida A favorável chumas na beira da piscina Rouba no mundo, já já chega a notícia Esse ano nós história, tenho bombas na mochila Esse ano nós história, tenho bombas na mochila